E a Assembleia Legislativa de São Paulo elegeu nesta quarta-feira o deputado estadual Cauê Macris do PSDB como o novo presidente do Legislativo paulista. Macris foi eleito com 88 dos 94 votos da casa. Ele tem 33 anos e entra na história como um dos chefes mais novos da Assembleia. No discurso de posse, o deputado enfatizou que vai trabalhar para aumentar a transparência da casa e possibilitar por meio de um aplicativo de celular que a população fiscalize de perto a atuação e as informações administrativas de cada deputado. O mandato do presidente da Assembleia Legislativa dura dois anos.